A polícia está investigando. É crime, Bruno? É sim, Sal. Um homem de 36 anos foi espancado, foi agredido até a morte ali na cidade de Umarama, viu? A polícia encontrou o corpo dele ali no parque industrial da cidade. O corpo estava em um buraco enrolado em uma coberta e os assassinos, de acordo com a polícia, amarraram a vítima com uma corda e jogaram até os objetos por cima ali do corpo para que ninguém o encontrasse. Mas a polícia foi até o local, conseguiu encontrar o corpo desse homem de 36 anos de idade e, de acordo com a polícia, o motivo da morte aí seria uma dívida que a vítima possuía com um dos criminosos. Inclusive, três pessoas já foram presas. Duas pessoas que teriam assassinado esse homem de 36 anos e também uma outra que teria escondido o corpo. Sobre esse caso, inclusive, tem uma entrevista com o delegado-chefe ali de Umarama. A campanha. Essa vítima, ela possuía uma dívida com um indivíduo de 27 anos que está preso e, por conta dessa dívida, eles iniciaram uma discussão. Esse indivíduo, junto com um outro, outro indivíduo de 39 anos, teriam aí com uma faca executado essa vítima, desferindo golpes ali na região do pescoço e no rosto. Na sequência, após efetuar a morte, eles contaram com a ajuda de uma outra pessoa, um homem também de 48 anos, para esconder esse corpo. Todo esse contexto foi levantado aí durante a tarde e localização do cadáver. Agora, eles foram encaminhados aqui para a delegacia de polícia. Esses dois indivíduos, o de 27 e o de 39 anos, serão autuados por homicídio qualificado. E esse outro indivíduo de 48 anos será autuado por ocultação de cadáver. As demais pessoas encaminhadas aqui serão ouvidas para esclarecer esse contexto. Todos eles já possuem antecedentes. A própria vítima, né? Antecedentes aí por tráfico de drogas, embriaguez ao volante. Um dos autores, o de 27 anos, passagem por roubo, tráfico. O outro já tem passagem por tentativa de homicídio, tráfico, lesão corporal. E esse indivíduo que ajudou a ocultar o cadáver já tem, inclusive, passagem pelo crime de homicídio. Então, são indivíduos aí com extensa ficha criminal. É, a polícia ali de Humorama agiu rápido, né? Tanto para encontrar o corpo, quanto para encontrar os principais suspeitos. E agora, só a investigação ali em Humorama, continua. Lá em Humorama, os dois, o que matou e o que ajudou a esconder o corpo, foram presos e autuados em flagrantes, estão recolhidos à disposição do Poder Judiciário. Obrigado, Bruno, com as informações.